Olá pessoal, tudo bem com vocês que estão no Blocks Games? Hoje está trazendo mais um vídeo-blocks com a mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a Mamãe Blocks Games. Gente, hoje a gente está aqui em jogo de construir a pizzaria do Five Nights. É isso aí, nós vamos construir a pizzaria do Five Nights at Freddy's, né Sarinha? Nós vamos encontrar o Freddy e todos os amigos dele, Sarinha. Você está preparada para encontrar eles? Se eu estou... Você está preparada? Não, assim... Mas antes de a gente começar, o que a galerinha precisa fazer? Tem que se inscrever no canal, ativar as notificações para o novo vídeo e deixar o like em vlogs. Então vamos lá. Vamos lá. Começa aí, Sarinha. Vamos lá. Comprar, tá? Comprar. Agora a gente está ganhando dinheiro. Agora está começando a conseguir dinheirinho, né Sarinha? Minha pizzaria vai ficar enorme. Tem que esperar até 25 para conseguir comprar isso. Tomara que depois fique mais rápido, né? Estou louca para ver como vai ficar essa pizzaria, hein? Será que vai ter muita animatronic? Eu acho que vai. Vai ter muitos animatronics, Sarinha. É. E a gente vai ver o Freddy. Freddy Fazbear, né? Freddy Fazbear? É. Eu só sei que é Freddy. Tá bom. Espera. Seguindo. Já passou. Sim. Espera. 9, 40, 40. Tá bom. Comprar. Yes. Olha, gente. Está construindo. Eu posso comprar para você também, não? Te ajudar? Não. Cada um tem seu, né? Espera. Olha. Tudo escuro. Mas vou ligar a lanterna. Gente, por isso que tem a lanterna. Já dá para ver, gente. Mas está tudo escuro. Isso daqui. Estou achando que vai ficar assustador, hein, Sarinha? Mas depois... Nossa, tem luz e mesmo assim fica assim, né? Depois de pronto deve ficar magnífico, né? Sim. Vamos lá. Já tem dinheiro? Por enquanto tem pouco dinheiro, né? Hum, né? Por enquanto tem um pouco. Ai. Gente, eu não estou sabendo nem por onde sai daqui. Comprei esse troço aqui. Ah, você comprou as colunas para deixar a frente da pizzaria mais bonita, Sarinha. Sim, né? Sem coluna fica sem graça. É. Fica sem graça. É. Eu vou esperar ter mais dinheiro para comprar esse de 25. Eu sei que eu já tenho 50, mas eu vou esperar mais, entendeu? Porque se eu ficar com pouco, tipo... Eu posso ficar só com 30. Esse daqui é 15, olha. Sério? Esse é 25 também. 15, 25, 50. Esse daqui custa mais. 15, 25. Ó, aqui, olha. Aí fica aqui o troço. Ah, o todo. Sarinha, daqui de dentro é 80 reais. Junta logo 80 reais para começar a construir aqui dentro, olha. Tá bom, mamãe. Olha só já como está o meu. Uh, está ficando bonito. Eu vou juntar 50. Eu acho que é a porta 50. Ah. Pode ser, né? Que está na frente da porta. Deve ser a porta, Sarinha, mesmo. Eu vou esperar. E esse 25 aqui, será que é o quê? Deve ser outra coluna? Deve ser outra coluna dessa daqui, olha que eu estou pulando, olha. É, outra coluna. Ah, e agora falta outra desse canto aqui. É, espera. Eu vou deixar aqui o meu dinheiro. Tá bom. Agora só falta uma porta, hein? É, não sei se é a porta, pera. Ah, não fala o quê. Signy. Ah, será que é isso? Signy é o nome? Acho que não. Ah, não sei. Não sei, não. Você ainda não tem 50, né? Para poder comprar. Deixa eu ver. Quanto vocês têm? Já tem 407, mamãe de dinheiro. É, estou com muito dinheiro. Só que tem menos. Estou ruim. Quando eu for lá no meu, eu vou sair construindo tudo de uma vez só. Nossa. É mesmo? Você já vai ter um trilhão, três trilhões, sei. É, gente. Ai, dá para subir aqui em cima não? Oi, dá. Eu não estou conseguindo. Não? Não, você fez algum bug. Não, eu só fiquei pulando, 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 pulando. Ah. Ih, agora eu não consegui. Ai, ai, também não. Ai, 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 ai. É, eu acho que foi sorte naquela hora. Eu subi na sua cabeça e consegui. Ah, tá. Olha só, já tenho 80, mas eu vou comprar isso. Vamos lá. É a porta? Vamos lá fazendo. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, é tão demorado assim para fazer, gente. Também imagina. É uma baita de uma porta, hein. Vamos ver. Ah, não foi a porta, foi a porta. Não, é um letreiro luminoso. Fred Fazbers. Olha, agora eu estou ganhando. Deixa eu perceber. Ah, eu estou com preguiça. Eu não sei que está boa dessa, mas não parece de sim. Você está ganhando mais rápido, né? Eu acho que agora eu estou ganhando 2 vezes. Ah. Legal. É, eu estou ganhando 2 vezes. É, eu estou ganhando 2 vezes. É, eu estou ganhando 2 vezes. Agora já está indo de 2 em 2, né? Ah, é. Agora já está indo de 2 em 2. Então vai. Vamos lá, Sarinha. Continua. Um preço de 100. Nossa. O que foi isso? É uma parede, né? Nossa, olha esse daqui. Nossa, aqui tem vários. De 30, 30, um monte de 30, um monte de baratinho. Nossa, agora tem mais luz. Olha. Uh, agora ficou claro. Ê. 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 Vamos lá, gente. Muita coisa. Ê. Mesa. Mesa e cadeira. Olha, um monte de chapeuzinho de aniversário. Ê. Que bonito. Mas por enquanto ainda não saiu de 2 em 1. Nossa, esse daqui é de 1.000. De 1.000. Esse daí você vai ter que juntar muito dinheiro, Sarinha. É, mas às vezes eu vou comprando bastante coisa e vai indo até 8 vezes. É. Ou tipo, 200 vezes, sei. Sarinha, esse de 80, compra esse de 80. Tá bom, eu ainda não tenho 80. Não, quando você tiver, você compra esse de 80. Ah, tá bom. Espera. Eu tenho que... Por causa que eu só comprei esse de 80. Espera. Quando tem um 100, aí. Nossa, essa parte aqui tá ficando bonita, hein. Cadê o de 80? Ah, e esse? Nossa, que isso? Cadê? Ah, foi por aqui que a gente entrou? Ih, tá gostando ainda. O que é isso? Mamãe? O que? Olha! Pessoal, agora tem a... Oh! Que bonito! Aqui o bug, mamãe! Mamãe! Socorro! Meu Deus! Ai, meu Deus! E agora? Vou dar resente. Oh, meu Deus! Coitada! Ficou presa! É que tava construindo... Aqui é a entrada da pizzaria? Deixa eu ver. É a entrada. Então você entra, aí você paga aqui, olha, paga. Nossa, mas é meio apertado, né? E aí, chega aqui nessa parte. Vamos lá, e agora? Nossa, tô conseguindo. A pizzaria tá gastando dinheiro pra caramba. Lixeira? Lixeira, lixeira. Rap, gastar dinheiro com um montão de lixeira? Gasto dinheiro com um montão de lixeira. Também vai ser tanta gente. Primeiro de tudo, gente, quando vocês forem colocar uma pizzaria, é colocar as lixeiras. Tem que ser mais de três, hein? Lógico, depois da mesa, né? Tem que ter uma mesa antes. Né? Nossa, mais mesa! Olha só como já tá ficando, né? Nossa, muito legal! Olha, aqui tem um de cinquenta também. Aqui cem, com certeza, a porta. Aqui duzentos e cinquenta, quatrocentos e cinquenta. Aqui é outro lugar, deixa eu acender. Tá tudo isso aí, lida. Deixa eu ver. Ah, tá, e vem aqui. Pode ir daqui, olha, mamãe. Deixa eu ver se é aqui também. Aqui? É. Deve ser mais potes. Eu vou juntar pra comprar esse daqui de cento e cinquenta. Você quer comprar esse? Aham. Que foi o que mais me chamou a atenção? Também tem esse de cem. Mais? Cento e cinquenta. Ó, tem um aqui que é de mil. Nossa, deve vender. Nossa, esse de mil aí deve ser muito bom, hein? Por enquanto eu ainda sou a última na lista de com mais dinheiro. É, porque eu sou a primeira, é? Não, não. Você é a terceira. Tem umas pessoas comigo. É que o pessoal fica juntando, né? Pra depois sair construindo tudo de uma vez só, né? É mesmo. Vai lá sair. Ah, você quer comprar qual agora? Hum, agora tem mais dinheiro. Vou ver um de duzentos. Vamos tentar achar. Ali, duzentos e cinquenta, mamãe. Duzentos e cinquenta. Vai lá. Ah, não. Tem um de duzentos aqui. De duzentos. Ai, tomara aqui. Eu nunca achei tudo. Deve ser a porta, será? Vai. Não, pode ser que vai ser duzentos só por uma porta. Quê? Ah, duzentos só por uma porta ali? Ah, não. Tá construindo ainda. Ah, falta vinte e seis segundos. Nem. Ai, quanto eu sou. Você ainda tá ganhando de dois em dois, Sarinha. Eu amei. Você precisa construir mais coisa aqui. O que é isso? Outro garoto? Oi, garoto. Oi, garoto. Tudo bem? Você é do Newton, hein? Gostei de você. É, olha só, gente. Ai. Olha só, gente. Que lindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou comprar. Gente, o que é essa sala? Eu tô com medo dessa sala. É, tem uns fios aqui. É, eu tô achando essa sala meio tenebrosa, hein? Eu tô ficando com medo dessa sala, gente. Deixa eu ver uma coisa pra eu comprar. Vou comprar aqui. Gente, essa parte aqui, esse canto aqui é só mesa, né? Parece que aqui vai ter mais mesa, né? Por causa que todas as mesas eram cinquenta. E tem ainda esse daqui de cinquenta. E tem esses dois aqui de cinquenta, hein? Tô mais mesa. Nossa, muita mesa. Mesa que não acaba mais, gente. É, deixa eu ver uma coisa. E esse cômodo aqui? Que doido. Aqui tem cento e cento e cinquenta, Sarinha, que vem. Ah, eu tô quase chegando, hein? Cento e cinquenta. Sarinha? Hum? Agora, vamos voltar quando tiver tudo pronto com a galerinha pra gente mostrar pra eles? Vamos! Como ficou a pizzaria? Isso aí, vamos! Gente, voltamos! Então, se vocês gostaram do vídeo, escrevam aí nos comentários. Tchau! Não, Sarinha, a gente tem que mostrar a pizzaria! Como ficou a pizzaria, Sarinha? É, vamos lá. Tá doidona, Sarinha? Tô, tô doidona. Tá doidona. Então, olha só, vão fingir que você é uma cliente minha. Tá. Não, eu tô chegando aqui... Oi, tudo bem? Oi! Você pode dar cinco estrelas pro meu? Pro meu... Pra minha pizzaria? Então, mas eu não conheço a sua pizzaria. Então, vamos ver. Como que eu vou dar cinco estrelas? Então... Você me apresenta a sua pizzaria? Eu te apresento. Nossa! Fred Fazbear's Pizza. É então, é o nome do meu... Olha! Aqui é pra pagar o ingresso do show? Como eu entro? É... É... Finge que você pagou, tá bom? Tá. Aqui é pra pagar o ingresso do show. Gente! Gente! Que bonito! Olha eles aqui, gente! Gente! Olha só. Vamos lá, me apresenta. Quem é esse? Vamos lá. Esse daqui é o Bonnie. Ahn... O Bonnie, ele é um coelho que gosta de guitarra. Legal! Esse daqui é o Fred. Ih, que é um urso. Ele é um urso e gosta de cantar. Legal! Essa daqui é a Chica. Chica? Chica da Silva? Mas também pode chamar de Chica. Chica, entendi. E bom... E ela gosta de fazer bolo e gosta de comer. É por isso que até tem escrito aqui, let's eat. Que é, vamos comer. Entendeu? Ela gosta de comer. Ahn... E ela come na cozinha. Ai, me identifiquei com ela. Sarinha? Sarinha? É, Sarinha. Olha quantas mesas. Vão ter muitos convidados aqui nessa peça. Ah, vem aqui, vem aqui. E esse daqui é o Fox. É aqui a casa dele. Ele gosta de ficar aqui, entendeu? Nossa, esse Fox é meio assustador. É, agora... Ai, eu quero pegar esses ursinhos. Ah, mas eu não tenho sorte nessas máquinas. Eu nunca consigo pegar esses ursinhos aqui. Aqui temos a bancaria. Bancária. A bancada. Então, bancada. Ah, é melhor. É melhor comprar aqui, gente, direto na bancada o ursinho que você quer, do que tentar pegar aqui nessas máquinas aqui que só pegam o nosso banheiro. É, e se você ver aqui a Chica tem até um cupcake, um cupcake, que ela fica na mão às vezes, um cupcake. Ai, que fofura. Pronto, é quanto esse da Chica? Com o cupcake? Com o cupcake. 5,99 moedas. Ai, então tá barato. Depois eu vou comprar agora. É, tá baratinho. E aqui? Tá em promoção. O que é isso aqui? Cruzes? Espera, é... Quem é Matado Coração? O que é isso? É... Ah, aqui é onde vocês fazem os animatronics? Sim, sim. Gente, foi um laboratóriozinho. Não era pra você ver isso. Oh, meu Deus. Tá, então, aí aqui, a nossa pizzaria acostuma muito a ser, a entrar gente por festa e tipo, nossa, hoje é a festa da minha filha de 5 anos, vamos comemorar aqui. Ai, eles cantam, entendeu? Legal, eles agora estão dormindo, mas depois eles acordam, né? Que são animatronics. Aqui tem jogos. Jogos e muita diversão. É, agora vem. Tá. Aqui tá em lixeiras, que eu não preciso falar muito, né? É. Aqui o banheiro não entra no dos meninos. Cheio de pizzazinha decorando as paredes. É, aqui você pode entrar no das meninas, mas também pode... Eu vou entrar no dos meninos. Tá bom, pode, por causa que agora tá fechado, entendeu? Então não vai demorar ninguém. Ah, então não tem problema, né? É, tem uma pessoa... Tá, aqui é a cozinha. Olha, que cozinha imensa. É, olha. Muito grande, muito bonita. É, cuidado, não chega muito perto que depois você se queima. Olha, aqui tem um... Que que é isso? Esse daqui é o Golden. Sabe por que o nome é Golden? Por causa Golden significa em inglês ouro. E é por isso que ele é assim, amarelo, entendeu? Ele é tipo dourado, entendeu? Mas sabe? E ele também é tipo... Ele tá estragado, tá com defeito. Sim, e ele é o animatronic mais assustador daqui. Sabe por quê? Por quê? Porque ele se teleporta. Mas agora eu não sei por quê, mas ele não se teleportou. Ainda bem, né? É, e ele também... Ele faz uns barulhos estranhos. O que mais tem pra ver aqui? Vem, agora vamos... Olha aqui, aqui. Olha a foto deles na parede. Olha, ela tá falando... Hora de comer. Aí o Fred foi e disse... Hora da diversão. Aí o Bonnie disse... Hora da festa. Ah, legal. Então, aqui... Aqui tá fechado. Fica aí, tá bom? Fica aí. Tá bom. Fica aí parada. Tá. Ai, gente, ela me pediu pra ficar aqui parada. Será? O que que ela vai fazer? Hum... Vai trazer a chave da porta, será? Ah! O que é isso? Olha! Um sino! É, que são seis horas. Aqui é onde a gente ficará as câmeras da ideia. É tipo um estúdio, né? Sei lá, né? É a segurança. Hum... Tipo, aqui é o... Light. Esse light aqui não funciona não? Funciona. É tipo, aperta light aí. Light. Abre! Abre a porta! Não! Por favor! Agora isso daqui é meu. Ah! Funciona mesmo! Olha! Tô apertando, tá... Por favor, aperta! Ó! Vou apertar light, ó! Tá mostrando? Ué! Não tá mostrando aí! Tá! Por favor! Aí! Que desespero, hein? Tchau! Você achou o quê? Que eu ia roubar as suas coisas, é? É! Nossa! Você quase foi morta, pelo amor! É! A porta quase te corta no meio, né? Gente, então aqui é bem básico, não tem muito o que falar. Vem aqui, mulher! O quê? Aonde? Vem aqui! Tá! Agora você quer ser o quê? Animatronic? Tô indo, vamos! Então, aqui não tem muito o que falar, é básico, né? Ai, de limpeza! É bem básico, por causa que ninguém vai ver, tipo, nossa, eu vou entrar aqui! É o comodozinho da limpeza, né? É! Ah, legal! Aqui tem outra foto dele aqui, ó! Ele sorridente, ó! É! Ele tá falando nessa foto aqui, hora de festa! Não, é Let's, né? Vamos pra festa! Aham! Vamos, Fé! Vamos festivar! Ai, deixa eu ficar aqui do lado da minha amiga com melona! Se bem que eu tô falando amiga, mas dizem que ela é muito assustadora! E ela já andou matando umas pessoas aí, né? Matando? Ela é do bem, quer? Ela é do bem, é? Ela não tem vida, ela é robô, ué! Animatronic? Ah, entendi! Eu vou ficar do lado do Bonnie por causa que ele gosta de guitarra e eu também! Não! Do Fred! Eu gosto de cantar! Eu gosto muito de cantar, né? É! E aí, galerinha? Gostaram do vídeo? Se gostaram, escrevam aí nos comentários! É isso aí! Mas, então foi isso, pessoal! E espero que tenham gostado do vídeo! Já vou ver! Tchau! Tchau, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!